Trio Parada Dura Ô moda, gente do céu Essa aqui de arrepiar até o cabelo do pé, minha mano Essa você não pode chorar, hein? É linda, Castelo Falou, Tia Maria Feliz aniversário Lindo pra ver você aí, minha Pra vocês Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma perna brusa De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura Fiz pra sempre meu destino Criaço construir minha imaginação O pranto dos meus olhos Para sempre em veneno Pra matar seu orgulho e a sua traição Oh, essa vai pra Goiás, Minas Gerais Não amo mais ninguém E não quero ser amado E agora, desse jeito Quero ver quem pisa em mim Oh, tem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada Nem amor, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Só agora, de pedra que não tem mais compaixão E só assim silenciou meu sofrimento E só assim silenciou meu sofrimento E só assim silenciou meu sofrimento Quealon